Não, porque eu sou de pinhaz feio e pau médio, aí fode, né, irmão? Mentira, meu pau não é médio, não é grande. Não, é verdade, é verdade. Porque o feio geralmente tem o pau grande. Você pode reparar, todo feio. Quanto mais feio, maior o pau. Quanto mais feio, mais pobre, maior o pau. Esse cara aqui deve ter um pau enorme, esse daqui. Se pai, ele não tem uma perna, né, irmão? Não é verdade? Você tá ligado o que eu tô falando, né, cuzão? Não, eu sei disso, porque Deus errou lá em cima, ele tinha que compensar de alguma maneira, velho. Falou, meu Deus, é horrível, ainda bem que eu tenho mais barra aqui, vou fazer uma rola grande. Não, aí eu tava lá, em Jurerê, e aí tava junto com meus amigos lá, e tava com o Nando, e só mulher maravilhosa. Meu Deus do céu, do céu. Não, tava só lembrando aqui rapidão, não sei aparecer. E aí, só mulher linda, e aí é uma ladeira, tem umas ladeiras assim, parece que tinha estourado um canto de buceto, que era um monte de mulher escorrendo. Aí meu amigo falou, tô com vontade no banheiro, eu falei, tô com vontade de tocar uma punheta, que tá difícil de ficar aqui. E eu fui pra praia, só que você vê que o pobre, não importa a praia que ele esteja, ele sempre vai ser pobre, né? Que é muito diferente o rico e o pobre na praia. Que você vê, lá em Jurerê, é uma casa de 12 combos pra 3 pessoas. 4, o pobre, não. O pobre vai pra Matins, ele aluga uma casa de 2 combos pra 15 pessoas. E aí é um calor do caralho, você tem que dormir um em cima do outro. Porque o pobre sempre chama mais gente, fala, não, vamos com a gente, vamos com a gente. Fala, ô compadre, pra onde você vai? Eu falo, ih, não vou a lugar nenhum. Fala, vamos com a gente, papai. Leva um colchãozinho. Como que eu vou levar um colchão no uno, irmão? Você tá maluco? Porque nunca tem colchão suficiente na casa de praia do pobre. Sempre tem duas camas, que é pros mais velhos. Aí o pobre tem que se fuder. Porque ele dorme naquele colchão que é só um edredom. Sabe aquele edredom que deu errado? Aquele, você dorme, você levanta, ele levanta junto com você, colar nas suas costas. Aí vai pra praia, a pessoa desaprende a cozinhar, que ela não sabe fazer mais nada. Só sabe fazer macarrão com salsicha, filho da puta. Almoço, janta, café da manhã, café da madrugada. Tudo é macarrão com salsicha. Aí tem uns bichos, casa de pobre. Não, eu tava em Jureire, eu não vi um bicho. Eu não vi um pernulongo. Nada, nada. Acho que eles não deixam entrar. É proibido, não sei o que que é. O pernulongo vai entrar e fala, não, fica aí, irmão. Vai lá pra Matins, tem mais... Não, em Matins tem uns bichos que parece que eles tão alugando a casa pra você, né? Você chega em casa e ele te recebe. Ele fala, pode entrar, só não repara a bagunça. Não tem muito colchão, mas... É uns bichos que você vai dar uma raquetada, ele pega e bate em você com a raquete. Olha que chega a cair, meu troço. Não, é muito ruim, porque antigamente tinha o Boa Noite. Boa Noite adiantava. Não sei o que aconteceu com o Boa Noite. Lembra do Boa Noite, não? O pessoal de Piroquara lembra que eles usam até hoje. Lembra do Boa Noite, que era a espiral verde que saia uma fumaça? Lembra disso, não? O narguilho do pobre, aquela bosta, né? Cheguei em casa, um dia meu irmão tava fumando, tava assim... Aí vai pra praia, o pobre vai pra praia, vai em 300 pessoas. E quanto mais pobre você é, mais longe a sua casa da praia. O pobre sempre fala, não, é pertinho. Não é pertinho. A gente tá ligado que não é pertinho, irmão. Fala, não, minha casa é em Caiobá. É um balneário xing-xinassas. Que ninguém conhece. Quanto mais pobre você é, mais longe. Você tem que atravessar a BR pra chegar na praia, você é muito pobre. Porque o pobre vai atravessar a BR, estoura o chinelo e tem que ir arrastando, havaiano, o resto do percurso. Aí monta um acampamento com 17 pessoas. Você vê o pobre nunca tá em 4 pessoas, sempre tá em 15. Monta um monte de negócio em volta, parece uma macumba em volta do pobre. O rico não, o rico não tem nem, tem um filho, assim, ó. Tá só uma criança. Você viu criança de... Criança de rico é a coisa mais linda do mundo, assim, ó. É uma criança maravilhosa, tá tudo direitinho, assim, com a sunguinha da bad boy. E passa um protetorzinho, assim, fica a coisa mais maravilhosa do mundo. Tá fazendo um castelinho. Filho de pobre é a coisa mais feia do mundo, mano. Filho de pobre na praia, tá sempre enterrado com a cabeça de fora. A mãe tirando um selfie com o filho, assim, pra colocar no Facebook. Escreve tudo errado, assim, ó. Tamo na praia. A mãe tá puxando a cuequinha pra ver, porque não tem sungu, né? Tem cueca pra ver se tá com marquinha. Deixa eu ver se tá com marquinha. Sempre com a criança com o rabo de fora. E o filho do pobre tá sempre cavando na praia. Pode reparar, tá sempre cavando, né? Pode passar a hora que for o filho, tá sempre cavando. Tá sempre agachado, tá sempre cavando. Acho que o pai que fala, vai cavando aí, filho. Vai cavando. Vai cavando que é uma hora que a gente chega em Jureireu. Vai cavando, vai. Não, é impressionante. E aí eu tava lá e aí falo, não, mas vamos pra pra praia. Ó, filho de pobre. Eu sei que é o do Dolin, né? É mágico, ganha mal mesmo. E aí eu tava lá na praia e eu falei, porra, vou no mar pra relaxar, né? Ninguém relaxa no mar, não, mano. Porque o mar não quer que você esteja dentro dele. E aí você fala, não, vou relaxar. E o que que é a primeira coisa que o pobre faz? Largar a vaiana e ir cuidando, né? Aí sempre deixa a vaiana assim, vai assim. Você entra um pouquinho no mar, você vai falar, lá na casa do caralho, já perde a vaiana, já se fode. Aí você fala, não, mas tô aqui no mar, trabalhei o ano inteiro, vou ficar relaxado aqui. Aí você entra no mar, dá uma relaxada. Dá um mijão, né? Não, que todo mundo dá um mijão, né? Todo mundo dá um mijão, a pessoa fala, ah, não mijo, todo mundo mijo, todo mundo mijo. Foi feito pra mijo. É um banheiro de Deus. Que a pessoa fala, eu não mijo. Mija, mija, que a gente tá ligado. Você pode ver que a pessoa entra sério, ônibus, assim, no mar. Mija, 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 mija